Bom, e chuva pode acumular água e se a população baixar a guarda pode ocorrer a proliferação das larvas do mosquito transmissor das arboviroses. No Vale do Aço, o Hospital Márcio Cunha, em Patinga, soltou um comunicado oficial que devido ao surto de dengue e chikungunya que atinge toda a região, a capacidade de atendimento da unidade opera quase no limite máximo. No pronto-socorro, as queixas são semelhantes. O que você está sentindo? Eu estou sentindo dor no corpo, um pouco de dor de cabeça, um pouco de fisgada nas articulações da mão. Você acha que pode ser o quê? Eu espero que não seja dengue, mas provavelmente deve ser. Náusea, tontura, muita diarreia, febre e dor no corpo, muita dor no corpo. Segundo a direção do Hospital Márcio Cunha, atualmente 80% dos casos que chegam à unidade são de pacientes com sintomas de dengue ou chikungunya. A demanda é alta e a capacidade de atendimento já chega a níveis críticos. Na semana passada, por exemplo, o hospital chegou a registrar 78 atendimentos por hora, mesmo em fins de semana. Em épocas normais, o número de atendimentos aqui no pronto-socorro do Hospital Márcio Cunha é, em média, de 500 por dia. Com o surto de dengue e chikungunya, este número quase dobrou. Na grande maioria, portador de arbovirose, que precisam de cuidados extra, não só a consulta, mas precisam de algum cuidado hospitalar. A previsão, segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, é que o pico de casos de arboviroses ocorra em março. Por isso, a orientação é procurar os hospitais somente em caso de extrema necessidade. A nossa orientação é que o paciente com sintomas leves, que esteja em uma boa condição de saúde, ele não venha ao pronto-socorro. Existem outras formas de acesso, existem as prontas consultas, existe a rede básica de atendimento, os postos de saúde, onde eles vão ser atendidos, cuidados. E a gente deixa o pronto-socorro para aqueles casos mais graves, onde o paciente realmente precisa de um cuidado mais intenso. E a importância da conscientização é que a gente abre o canal de acesso para o paciente que realmente precisa. Por isso, a recomendação é ficar atento aos sintomas das doenças. Se eu não tenho sintoma de gravidade, mas eu sou um grupo de risco, o que são os grupos de risco? Eu sou gestante, eu sou uma criança menor de dois anos, eu sou idosa, eu tenho mais de 65 anos, eu tenho também doenças crônicas, tipo doença pulmonar obstrutiva, eu sou uma cardiopata, eu tenho doença hepática. Então, é importante eu ter essa atenção e procurar meu médico. Se eu, dentro dessa situação de risco, eu tiver sinais de gravidade, ou eu tiver sinal de sangramento de pele, ou eu estou em risco social, eu preciso procurar uma unidade de atendimento. Pode ser um ambulatório desses de referência. Tem no nosso município e tem nas unidades de saúde. Tem na Cidade Nobre, a referência nossa de Patinga. Tem Canan, Timóteo, Fabriciano, essas unidades do convênio.